Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo no canal, trata-se de Farest Frontier, traduzindo aí no nosso portuguesão, é longe para cacete, tá, o joguinho aí bacana, tá chegando aí, vai chegar, vai ficar disponível para compra na Steam a partir do dia 9, o jogo está previsto para ser lançado dia 9, eu insisti muito com os desenvolvedores para conseguir essa aqui, para poder trazer para vocês esse jogo aqui antecipadamente, para vocês já darem uma olhada como é que o jogo vai ser, pelo menos meio por cima, assim, eu vou tentar produzir o máximo de conteúdo até o lançamento, para vocês terem uma ideia bacana de como é que o jogo funciona. Eu joguei um pouco aqui antes, né, para ver como é que funcionam as mecânicas, entender melhor algumas coisas, né, não entender outras, né, porque isso aí só entende com o tempo, mas o que é esse jogo? Ele é um City Builder, né, com alguns traços ali de RTS, por que não, né, basicamente ele é focado no comércio, mas também tem combate, ele é single player, né, ele não tem modo multiplayer, mas sim, a sua vila, ela é constantemente atacada por animais selvagens e bandidos mesmo, tá, que eles vão evoluindo com o tempo, conforme a sua vila evolui, tá, eu não vou ficar falando muito não, eu prefiro que vocês vejam o jogo, então eu vou iniciar uma nova colônia aqui, ó, né, vamos no modo normal aqui, nas configurações avançadas aqui, ele dá algumas opções para você poder mudar aqui as configurações, né, especificamente o que você quer mudar, mas aqui o terreno aqui, eu vou ir de planície, planície, porque planície é considerado médio, né, no jogo, tá vendo aqui, planícies e vales, alpinos é considerado dificuldade média, terras altas áridas é considerado dificuldade alta, lagos da baixada é considerado dificuldade baixa, tá, e tem aleatório que é aleatório, né, tamanho do mapa vamos de grande, né, por que não, vamos de planície, que é a dificuldade média, e vamos começar, vai ter uma breve apresentação do jogo aqui, e aí eu continuo assim que acabar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Pronto, somos jogados aqui no mundo de Fardas Frontier, né, aqui o jogo fica em uma animação suspensa aqui, né, ele tá pausado, mas ao mesmo tempo, eles tão andando ali atrás, e isso não impede eles serem atacados, tá, qualquer cidadão nosso ali atrás ali que for atacado ali e morrer aqui, morreu, tá, não tem volta, inclusive nesse jogo vocês vão perder muita gente, do nada, é normal do jogo perder cidadãos, tá, mas vamos lá. Terminando de patrulhar ao redor, analise a área que seus aldeões exploraram e escolha um local promissor para construir seu centro da cidade. É importante escolher um local que seja próximo dos recursos que você precisará para construir uma colônia de sucesso. Coisas como argila, minério de ferro e fontes de comida em potencial. Vamos confirmar aqui, e aí vocês podem ver aqui que o jogo ele já nos dá já a visão quase que completa do mapa, né, tem áreas para explorar ainda, porque estamos no mapa grande, mas geralmente quando você joga no mapa pequeno, você já consegue ver tudo que tem disponível ao redor, tá, aqui, você pode ver que tem bastante coisa aqui, é muita informação no início, você fica meio perdido, tá, mas a gente vai chegar lá, não tem problema não, inclusive tem água aqui nesse mapa aqui, é uma boa. O que é interessante procurar aqui no começo, isso aqui? O centro da cidade não importa muito onde você vai colocar ele não, tá, porque você vai desenvolvendo ali e você vai construir as coisas no lugar onde precisam ser construídas, mas assim, o que diferencia do centro da cidade colocar perto desses recursos é porque dele sai o armazém inicial, onde estão os seus itens iniciais, né, eu vou procurar um lugar aqui e aí eu já retorno, peraí. Ah tá, é, antes disso, né, tem aqui alguns layers, né, algumas camadas que você pode visualizar para construir a sua cidade inicial aqui, que apertando a tecla F você consegue ter uma visão de fertilidade, tá vendo as áreas aqui mais puxadas aqui para o azul, né, do verde para o azul, tá vendo? Amarelo é pior, né, verde melhorzinho e azul, acho que isso aqui é um azul, é muito bom, ou verde escuro, né, alguma coisa assim, mas quanto mais verde melhor, então, vamos deixar dessa forma. Porém, tem uma outra característica aqui que é a irrigação, que é a tecla I, tá vendo que é aonde tem água disponível para você iniciar, normalmente próximo aos rios tem muita água, né, mas isso não vai importar, eu vou fazer o seguinte, vamos começar aqui, ó, deixa eu ver, peraí, I, G, ó, se eu misturar, não, não é G não, desculpa, é F, entre o I e o F aqui, ó, esse local aqui é um lugar onde dá para começar bacana aqui, ó, tem algum posto de argila aqui próximo, tem aqui, ó, tem argila aqui próximo, então, beleza, vamos começar aqui, ó, pimba, sim, eles vão pegar todo o material que tem para ser pego, né, e vão iniciar ali, aí agora sim, agora o jogo começou, deixa eu pausar aqui o jogo, eu vou evitar ficar pausando, tá, depois que eu apresentar a HUD aqui para vocês, mas eu deixei a apresentação do jogo mostrar para vocês qual que é a lore do jogo, tá, a lore é aquela, somos um grupo de pessoas que estavam cansados de pagar impostos, né, de viver ali a mercê dos nobres e não ter nada em troca, né, reunimos tudo que tínhamos e fomos viajar para, né, as terras mais distantes, né, que é o nome do jogo, né, é, as fronteiras mais distantes, né, que é o, é, Fires Frontiers, né, que são as fronteiras mais distantes, é, vamos lá, né, aqui na HUD inicial do jogo, aqui, aqui no canto superior esquerdo nós temos alguns, é, gráficos, né, e algumas informações sobre recursos, tá, aqui é a aba da saúde, mostra quantos aldeões estão doentes, né, e quantos estão acamados, né, se curando das doenças, tem várias doenças no jogo, tá, alguma delas não tem cura, como por exemplo a raiva, né, pelo menos eu não vi nenhuma cura para a raiva até o momento, né, aqui é a sua população total, quantos adultos, quantos adolescentes, quantas crianças e assim por diante, tá, tem, tem crianças no jogo sim, elas não trabalham, tá, só que elas envelhecem mais rápido, tá, os adultos envelhecem um ano por ano, tá, e as crianças eu não sei qual que é o rate não, eu acho que é três ou quatro por ano, alguma coisa assim, aqui é o felicidade, né, total, a gente vai destrinchando isso conforme o jogo for rolando, né, é, aqui é o estoque de alimentos, tá, quanto eu tenho de alimento atual, que é nove, né, quantos meses eu tenho, nove meses de alimento, então eu não tenho nenhum ano de alimento disponível, e quanto eu tenho de alimento que está no chão, que está deteriorando, tá, são alimentos que estão estragando, tá, no momento zero, tá, aqui mostra o clima, atualmente a temperatura está fria em uma brisa leve, e aqui são os meses do ano, né, de janeiro até dezembro, então isso significa que mesmo sendo um mundo de fantasia, tá, não tem nada a ver com a vida real, apesar de ser uma, é, um ambiente meio, como é que eu posso dizer, medieval o jogo, né, meio não, é um ambiente medieval, né, o jogo, é, não é, não está relacionado a nenhuma parte específica do nosso planeta, tá, mas levando em consideração aqui que o inverno está nessa área aqui, né, lá nos meses finais lá e pegando o comecinho ali de janeiro, é, dá para imaginar que estamos no hemisfério norte, né, acredito eu, é, aqui são troncos, lenha, tábuas, pedra, argila, tijolos e ouro, tá, do, do tijolo para trás são materiais de construção, tá, e o ouro é a moeda corrente do jogo, beleza, aqui é a melhoria automática de construção, o que que isso aqui faz? Toda vez que uma construção puder ser melhorada e você tiver os recursos, ela vai ser melhorada automaticamente, tá, aqui são as opções do jogo, na parte inferior esquerda, a velocidade do jogo, que você pode mudar através das teclas de 1 a 4, tá, sendo 1 metade da velocidade, sendo 2 velocidade 1, o 3 velocidade 2 e o 4 velocidade 3, vamos manter aqui na velocidade 1, aí, beleza, aqui é a centralizar a câmera na vila, mas não funciona, esse botão não está funcionando, não sei porquê, tá, o P aqui são as profissões, onde você consegue ver totalmente aqui todas as construções que você tem e quantos aldeões estão dispersos por aí nessas determinadas construções e também aqui a quantidade de trabalhadores que você tem disponível, bem como a quantidade de construtores que você tem disponível, que você pode aumentar, tá, se você colocar muitos construtores, você pode ficar sem trabalhadores que são os responsáveis por carregar itens de um lado para o outro, tá, então esse número vai ficar vermelho caso você coloque trabalhadores demais, beleza? Aqui no R é o menu de recursos, vai mostrar os recursos que você tem disponível, bem como também você pode mudar aqui as abas aqui, laterais aqui, para ver essas informações superiores que você tem aqui em cima e também o seu centro da cidade, que no momento nem está construído ainda, né, aqui embaixo o menu de construção, onde mostra os tipos de construção que você tem disponíveis, comunidade de serviço, moradia e assim por diante, né, H, recolher recursos, tá, e aí você pode escolher quais recursos você quer recolher, o C é a limpeza, tá, isso inclui limpeza de muros, estradas e construções, ou seja, é para deletar tudo que tiver no caminho, né, a limpeza, o X é para gerenciar muros, no momento não temos muros, o T é para nivelar o terreno, ainda não é necessário utilizar, N é a construção de ruas, né, tem algumas mecânicas coisas interessantes de construção de rua, né, e o E é para fazer exploração de terreno, tá, quando você coloca um pino desse aqui para explorar, um aldeão seu aleatório vai sair para explorar, tá, não precisa ter um explorador específico não, mas é muito importante você explorar o seu terreno a redor, beleza? Apresentada a HUD, apresentada a lore do jogo, vamos agora ao jogo diretamente. Bom, como vocês puderam ver, eu alternei ali para o painel de fertilidade, né, apertando o F e o I para ver ali a área de irrigação. Por que que eu fiz isso? Porque a gente vai precisar da fertilidade para plantar, mas você não é obrigado a ter um terreno muito fértil, tá, você pode ir manuseando esse terreno, inclusive a mecânica de plantação do jogo é muito top, é muito top, quando a gente chegar lá vocês vão ver, tá, a maneira como se comporta a plantação, como você, é, no, o capitão da indústria tem uma parecida, mas não chega nem perto dessa daqui, tá, não chega nem perto, mas a gente chega lá, não tem problema não. E a irrigação, que é a área que você tem disponível aí para ter água, né, para os seus, é, para os seus moradores. Vamos lá, aqui quando você monta o seu primeiro acampamento, ele já identifica ali que ele precisa de 18 de madeira para construir o centro da cidade, tá. Eu vou soltar a pausa a partir de agora e pretendo não paralisar mais. Vamos lá, vamos soltar a pausa. Reparem que eles já começaram ali a cortar, o jogo já avisa que falta casa e que falta lenha. Ok, joguinho, entendi. Só que antes eu preciso construir o centro da cidade, ó, então vamos pegar mais madeira. Com a tecla H aqui, ó, eu vou remover arbustos, bagas e pedras, vou deixar só árvore, e vamos recolher essas árvores aqui em volta aqui. Beleza, perfeito, eles vão começar o recolhimento de árvore. Então, ele está avisando para mim que a tecla B aqui eu abro o menu de construção, ele está avisando que eu preciso de, do quê? De lenha. Então, vamos para a produção de recursos, né, e aqui tem o cortador de lenha, ó lá. Então, vamos colocar esse cortador de lenha aqui, ó, do lado do centro da cidade. Não tem problema, depois a gente pode movimentar, tá. Não precisa ficar se atendo a layouts no início do jogo, depois você pode movimentar suas construções sem desconstruir, tá. Eles vão tirar de um lugar e vão colocar em outro, por um pequeno custo de mão de obra, é claro, mas você pode movimentar suas construções sem precisar de construir. Também achei bacana isso, tá. Então, aqui vai ter o cortador de lenha, precisa de oito de madeira ali para construir, e ele está avisando também que eu preciso de moradias, tá. Também tem um outro recurso essencial, que é quem? Que é a água, tá. O poço, ele tem um range que dá mais ou menos uns 15 blocos de distância, tá. Você não precisa necessariamente colocar um poço no lugar onde dê muita água, tá. Principalmente aqui no início do jogo, não tem essa necessidade, tá. Eu percebi que não é preciso isso, não. Mas o poço, ele tem um range de alcance que ele alcança uma certa quantidade de casas. Então, vou colocar o poço mais ou menos aqui, ó, e vou começar a disponibilizar aqui umas casas. Vamos lá, aqui moradia. É, tem que esperar terminar agora aqui o centro da cidade. Vamos acelerar o jogo aqui, para eles fazerem rapidinho. Eu vou priorizar a construção, tá. Clicando nela aqui, eu posso priorizar e posso aumentar a quantidade de trabalhadores aqui, ó, para eles virem aqui e entregar rapidinho essa madeira e construir o centro da cidade. Olha lá, depois que eles entregam todos os recursos, ó, aí, opa, depois que eles entregam todos os recursos, aí ele vem e usa ali, aquilo ali é força de trabalho, tá. Às vezes caem os raios no mapa aí, tá, mas até agora eu não vi o raio acertar nada, não, tá. Então, não precisa ter medo dos raios, não. Pelo menos, por enquanto, eu não vi nada ser acertado. Vamos colher aqui mais um pouco de madeira aqui nessa área aqui e nessa área aqui, ó. Também tem umas pedras aqui. Eu vou pegar pedra também, ó. Vou deixar eles para pegar pedra também, que eu vou usar a pedra como... Aí, pronto. Essa área aqui, ok. Eles já vão começar a construir aqui a cabana do lenhador, tá. Isso daqui é um armazém móvel, tá. Eu posso movimentar esse armazém aqui para onde eu quiser, ó. Tá. Eu venho aqui e clico nessa rodinha aqui, ó. E clico com o botão esquerdo lá. Eu posso movimentar ela para onde eu quiser, ó. Tá. É um armazém móvel. Você pode construir mais. Daqui a pouco a gente pode construir. E tá pronta a nossa cabana do, é... do cortador de lenha. Essa aqui é uma das mais importantes no início do jogo, porque ela vai transformar as madeiras que a gente corta em lenha que vai ser utilizado nas casas, tá. Depois de ter o cortador de lenha, o meu... Minha primeira dica no jogo é construam a cabana do caçador o mais rápido possível. Você já começa o jogo ali com três arcos, tá. Então, se você quiser, você pode fazer três cabanas do caçador. Eu gosto de fazer, tá. Três cabanas do caçador aqui no início aqui. Eu acho bacana fazer. Então, eu vou meter três aqui já logo de cara. Deixa eu virar isso aqui. O tab gira a construção, tá. Então, eu vou colocar aqui umas três aqui, ó. Uma, duas, três. Beleza? Vamos acelerar para fazer essa construção. Por que que é importante a cabana do construtor o mais rápido possível... do... do caçador o mais rápido possível? Por causa da vida selvagem, tá. Os villagers... Tá vendo que tá pedindo lenha, ó. Por isso que eu fiz primeiro aqui a cabana de corte de lenha. Deixa eu até aumentar aqui para produzir mais lenha e vamos pegar mais um pouco de madeira. Vou teclar aqui, ó. Aí, já estão pegando madeira o suficiente. Beleza. Agora, vamos construir um local para começar a armazenar esses recursos aqui em armazém, tá. O primeiro aqui é o curral que tem disponível. Conforme você vai construindo, vai aparecendo mais, tá. Então, vou colocar o curralzinho aqui pertinho aqui. Tô colocando tudo centralizado, tá. Diminuir aqui a velocidade de novo. É... Por que que o caçador é importante aqui nisso? Por causa da vida selvagem. Se você vacilar, logo de cara aqui você vai ter urso, lobo e eles vêm para cima mesmo, tá. Então, se você não tiver o caçador, o caçador ele se equipa, tá. Ele coloca os equipamentos. Tá vendo aqui, ó. A Eldar aqui, ó. Ela já tá equipada com a arma e com o arco e o casaco de couro. Acho que todos estão com o casaco de couro, mas a... a arma e o arco, os outros não estão, tá. Os trabalhadores não estão. Eles estão preocupados com outras coisas. Então, ter os... os caçadores já disponível o quanto antes, é muito bom, porque caso você sofra um ataque, geralmente seus trabalhadores vão correr para cima, para dentro de casa ou para perto do tal center, tá. Do centro da cidade aqui. Mas nada impede que você venha até aqui e toque o sino. Olha o Age of Empires aí, ó. Tocando o sino, eles vão entrar, tá. E aí, lá dentro, eles conseguem matar o que tiver do lado de fora através de flechas. Mas ter o caçador no início é muito importante. A cabana do caçador, ela tem essa característica aqui, ó, que é você poder escolher aonde você vai caçar. Por exemplo, aqui nessa área aqui, ó, tá vendo ali, ó, eu tenho uma grande quantidade de servos, ó. Ele tá mostrando ali para mim. Então, eu vou mandar esse caçador para cá já, ó. Esse outro aqui, vamos mandar ele para outro lugar. Vamos mandar... ó, aqui tem servos também, ó. Então, vamos caçar servo aqui, ó, nessa área superior. E esse outro caçador aqui, vamos colocar ele para caçar um pouco mais para baixo, quem sabe, que pode vir algum animal daqui, né. Então, tem um caçador nessa área aqui, pode ser interessante também, ó. E tem servos aqui também. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, aqui tem servos também. Então, vou mandar esse outro caçador para cá, tá. Eles vão lá no local e eles já começam a caça, tá vendo? Ele tá procurando ali, não achou nada. Vamos ver se ele achou aqui alguma coisa para caçar. Ó, tá vendo? Ele tá procurando alguma coisa para caçar, mas até agora não achou ainda, tá. Não tem problema. Eles vão encontrar em algum momento e vão matar e vão trazer para cá, beleza? E aí, quando eles trazem essa caça para cá, já, você já tem disponível comida no jogo. Então, vou apertar aqui a tecla B e aqui na parte de recursos... não, não é recursos. Produção de alimentos. Aqui no final, aqui ó, tem o defumadouro, que é o que transforma essa carne numa carne defumada que demora mais para estragar. pegar. Então, é... não é obrigatório, mas aconselho colocar perto da cabana do caçador, tá. Mas depois você monta o seu layout da maneira que você quiser, tá. Não tem problema nenhum. Eles ainda estão pegando recursos, estão pegando pedra, madeira, ó. Aos poucos vai aparecendo aí. Pode ver que tá marcando ali como tem pouca lenha, porque eles ainda estão cortando, tá. Mas, vamos lá. Agora chegou a hora de começar a pensar na moradia deles. Já falei sobre os quesitos básicos aqui, né, que é a lenha e o que eu acho mandatório aí, que é o caçador, né, para evitar problema com animais selvagens. Pelo menos no mínimo possível, né, o caçador ali esperando ali alguma coisa aparecer. Já já nasce algum algum servo aqui e ele mata, tá. Não precisa se preocupar, não. Então, vamos lá. Vamos para as moradias. Como funcionam as moradias? Bom, primeiramente vamos para o poço. O poço, ele tem uma área em volta dele, que é a área que aumenta a capacidade de água que ele gera. Então, o poço, baseado no terreno onde ele está, ele gera uma certa quantidade de água. Depois que ele estiver construído, deixa eu aumentar aqui a prioridade aqui de construção, para ele construir rápido o poço aqui. Vamos lá. Aí, já tá construindo o poço aqui, ó. Vai diminuindo ali a força de trabalho necessária. E pimba, perfeito. Temos o poço. Então, o poço ali, ele mostra para mim que atualmente, nessa área aqui onde eu estou, eu tenho um bônus de água de 48% e tenho um bônus de água do terreno, né, de 48% e um bônus de água sazonal de 10%. Então, eu tenho um total aqui de 59%. Na verdade, é 58%, né? Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Então, essa água vai começar a ser acumulada no poço e eles vão levar para as casas. Só que se as casas estiverem próximas do poço, ele já abastece automático, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, moradia. Vamos disponibilizar algumas águas aqui, ó. O poço, ele tem uma área em torno dele aqui de 2 de distância, que se você plantar árvores... Deixa eu construir aqui umas casas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Que se você plantar árvores nessa região aqui em volta do poço, até 2 de distância, para cada árvore plantada, ele aumenta em 2% a geração de água, tá? Então, é importante ter uma área em volta do poço. Se o seu poço não gerar muita água... Ó, predador avistado, ó. Deixa eu pausar aqui. Vamos até o local. Olha lá, o caçador, ó. Saindo na mão com o bicho lá. Olha lá, ó. Pimba, matou. Matou na espadada, brabo. Peraí, esse cara é o caçador? É o caçador. Ah, tá, que susto. E meteu o machado, né? Meteu o machado. E aí fica a carcaça lá, tá? Deixa eu ver se ele tá levando aqui a carcaça. Se eu consigo ver. Acho que não, né? Ele só matou e voltou. Tá? Tem que tomar cuidado porque ele poderia ter pego raiva, tá? Nesse ataque que ele tomou aí. Ele poderia ter pego raiva. Mas ele tá transportando, assim, uma carcaça ali, ó. Colocou lá dentro e ele vai transformar essa carcaça em comida. Ela já tem comida aqui, ó. Vamos aumentar aqui a velocidade aqui de construção aqui do defumador pra eu poder produzir minha própria comida. No começo do jogo ele é meio caótico, tá? Ele é meio caótico e você não sabe muito pra onde vai. Você fica meio perdido. Mas segue minhas dicas aqui que vai dar bom. Vai dar bom. Tá? Então aqui eu já tenho uma área aqui onde eles vão começar a construir as casas. Só que tem um detalhe. Repare que já tá começando a chegar no outono ali, ó. Tá? Cada quadradinho desse aqui é um mês. Então eu tô começando a sair do verão, né? Tô começando a sair do verão e entrando no outono e depois é o inverno. Se eu não tiver casas o suficiente pra essa galera aqui, eles vão começar a morrer de frio. Tá? Então vamos priorizar aqui essas construções aqui, ó. Pelo menos quatro casas, né? Pra essa galera aqui não morrer de frio. Um, dois, priorizar e priorizar. Beleza. Então quando tiver material disponível eles já vão vir fazer a entrega já. Vamos acelerar agora aqui o jogo que eu preciso dessas coisas aqui prontas. Então vamos colher aqui mais árvores. Pegar essas árvores aqui também, ó. Aí, beleza. Tá avisando de novo que tá com falta de moradia. E eu já entrei no outono. Portanto, tomem cuidado com o frio, tá? Principalmente no primeiro ano. Olha, eles já vão começar as entregas, já vão começar a construir as casas. Pelo menos essas quatro primeiras aqui eles já vão começar a construir rapidão que eu aumentei a prioridade. Ó, o defumador tá pronto. Tá? Isso aqui vai fazer com que eu produza agora carne defumada. Olha lá, entregou lenha. E aí ele vai transformar uma lenha e 15 carnes em 15 carnes defumadas. Também posso pescar, tá? Também posso pescar. Ó, tem um predador avistado que já morreu. Morreu. Deve ter morrido no arco e flecha. Por isso que nem apitou. E eles pegam a carcaça e levam pra lá, tá? Então predadores também se transformam em comida. Ó, já tenho minha primeira casa. Cada casa acomoda quatro pessoas. Olha lá que beleza. E aí agora... Pra você aumentar a quantidade de pessoas na sua vila, você precisa ter casas disponíveis, tá? Você precisa ter alojamento, né? Mais um predador. Olha lá, ele correndo atrás do villager. Olha lá, morreu. Tá? É muito importante ter os caçadores. Muito importante. Senão, você vai começar a perder villager um atrás do outro e não vai saber por quê. Quando você vai ver, matou um monte e você tá perdido no jogo, tá? Então toma cuidado com isso. Pelo menos no início, né? Depois as coisas mudam um pouco. Vou remover isso aqui, essa pedra. Tô pegando. Tem pedra, beleza. Já tenho duas casas. O defumador já tá produzindo. E faltam mais algumas casas aqui, mas eles estão pegando madeira. Então tá tranquilo. Tá? Pra eu plantar árvores aqui, o que eu posso fazer? Tenho duas opções. Se eu tivesse deixado uma árvore aqui em volta, mas não tinha, né? Eu não me atentei no momento. Árvores que são totalmente crescidas, elas têm chance de spawnar uma outra árvore ao lado. Ó, mais um predador. Vamos ver. Vai lá, matou de novo. Se ele não tivesse equipado, tinha morrido, certeza. Tinha morrido. Não teria o que fazer. Cada árvore vai me dar 2% de bônus de água aqui. Então depois que eu tiver ouro, que eu construí o mercado e tiver ouro, eu posso plantar árvores em volta do poço e aumentar a quantidade de água que ele produz. Tá? Então é interessante aí se atentar a esses detalhes. O cara tá bem machucado aqui. Ó. É mulher. Aí eu mina. Tá bem machucada. Ixi, já tá chegando no inverno. Vamos lá, gente. Falta uma casa aqui agora. 4, 8, 12. Ah não, são 3 casas, né? Eu vou construir uma a mais aqui. Tá certo. São 3 casas. Porque são... Mas não vai fazer tabuada não, pô? Mas beleza. Tá ótimo. É... Eu acredito que o único problema que eu vou ter... Ixi, um aldeão morreu de frio mesmo assim, ó. Não deu tempo de construir a casa. Filha da mãe. Tá. Como eu falei pra vocês, morte de aldeões vai ser uma coisa meio que normal. Mas é de vez em quando, tá? Não é pra ficar acontecendo sempre, não. Ó. Temos o primeiro evento aqui, ó. Mais pessoas querem se juntar à nossa colônia. Mais pessoas estão esperando para se juntar à sua colônia. Acumule um abastecimento de comida para 4 meses e 6 casas. Beleza. Eu já tenho um abastecimento de comida, né? Pra 16 meses. E inclusive 6 meses de comida tá largado no chão. O que eu preciso? Eu preciso de mais armazenamento pra essa comida. Entendeu? Não tô tendo local onde pôr essa comida. E ela vai acabar estragando ou ficando no chão. Então vamos cuidar disso agora, tá? Agora que eu já tenho o curral, eu posso construir... Também tá faltando gente aqui, né? Mas eu não preciso de mais um, não. Acho que não. Tenho lenha o suficiente. Eu acho que um só tá dando conta. Ó, o jogo me avisando que eu preciso cuidar dos mortos. Por quê? Se eu não enterrar os mortos, eu vou trazer doenças, tá? Eu vou trazer principalmente ratos, né? E ratos são sinônimos de doença, tá? Então quanto antes eu construí um cemitério e começar a enterrar esses mortos, melhor. Então vamos confirmar aqui. Vamos na construção. Serviços aqui, ó. Cemitério. O mínimo tamanho de cemitério que eu posso construir no momento é isso aqui, ó. 3 por 3. Vamos priorizar aqui pra já começar a enterrar os mortos e evitar ratos, tá? O jogo avisou que tem pouca lenha, então eu vou botar mais um cara aqui pra colher lenha, ó. Já estamos com 11 pessoas. Não chegou mais ninguém por enquanto. E eu não posso pôr mais gente aqui pra trabalhar porque... Posso sim. Coloquei. Sei que eu não podia, mas posso. Olha lá. Construí o cemitério e alguém vai pegar o morto e vai trazer pra cá. Onde é que morreu? Aqui, ó. Tá aqui o morto, ó. Alguém já já vem buscar ele e vai enterrar, tá? O tamanho mínimo aqui de 3 por 3 me dá espaço pra 36 mortos. Beleza? Então, por enquanto, deixa aí. Tá, o único problema é que o cemitério não dá pra trocar ele de lugar, né? O cemitério enterrou aí e já era. Então pensa bem aonde você vai pôr o seu cemitério. Eu não sei nem se dá pra limpar o cemitério. Tá escrito ali construções, ó. Vamos ver se limpa o cemitério. Ó, parece que não, hein? Ele não fica marcado vermelho, ó. É, colocou o lugar, já era, tá? Esquece. Ó, nasceu... É, 3 aldeões chegaram, né? Imigraram. E nasceu um aldeão. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ó. Tem 9 adultos, 5 adolescentes e 1 criança pequena, tá? Essa criança pequena e esses adolescentes... Se eu não me engano, o adolescente já trabalha. Mas a criança pequena, não. Porém, ela envelhece mais rápido, tá? Eu acho que é um ano ela já fica adolescente, eu acho. Aposto que tá errado. Vamos lá, vamos cuidar da armazenagem dessa comida aí, ó. Apesar que já diminuiu aqui bastante, né? Eles pegaram do chão. A comida toda praticamente está vindo pra cá. Ó, no curral não vai comida, tá? Isso aqui na verdade não é um curral, né? É um armazenamento diferente aí. É um armazenamento mais rústico, né? Ele cabe os materiais mais rústicos ali nele. Mas não é nem a tradução que tá errada, tá? Porque eu fui ver em inglês e tá escrito Stockyard. E Stockyard é realmente curral. Uma das traduções de Stockyard é curral. Eu não sei se era pra ser um Stockyard isso aqui. Acho que... sei lá. Acho que talvez os desenvolvedores colocaram o nome errado mesmo em inglês. Talvez mude depois. Mas a partir do momento que você tem o curral, né? Tá com esse nome, vamos chamar assim. Fica disponível ali na área de armazenagem o depósito e o porão, tá? O porão é importantíssimo pra gente começar a armazenar comida, tá? O porão, ele tem um bônus aí de deterioração de comida, tá? A comida não vai estragar tão fácil assim no porão porque ele fica no subsolo. Então é mais frio, né? A comida vai estragar mais devagar. E depois, mais pra frente, tem uma mecânica que vai diminuir ainda mais esse processo, tá? De estragar a comida, que é os barris. A gente vai poder construir os barris e eles vão armazenar essa comida por mais tempo ainda, tá? Esses alimentos aí, as coisas dentro de barril demoram mais pra estragar. Beleza! Estamos aí já no nosso segundo ano, né? É isso mesmo? Segundo ano. Já passou um ano. Chegou a hora de começar a pensar na comida a longo prazo, né? Então vamos focar agora aqui em uma plantação. Chegou mais sete pessoas, tem espaço. Vou aceitar que eu tô precisando de mão de obra. Eles já vêm e chegam trabalhando já, tá? Pode meter bronca, eles já chegam trabalhando. Eu não tenho madeira, eu preciso coletar mais madeira. Tá devagar minha madeira, hein? Vamos coletar aqui madeira e pedra nessa área aqui. E nesta área aqui, ó. Pronto. E agora sim, agora melhorou. Vamos acelerar aqui o processo de construção do porão pra já diminuir o rate dessas comidas estragando, né? Tem algumas teclas aqui em cima aqui. O F2, ele mostra o nome dos locais. Olha lá, ele mostra o nome dos locais. O F3, ele dá informações detalhadas sobre os aldeões. Tá? Então o F3 mostra ali o que eles estão fazendo e o nome deles. Só que se você ficar colocando tudo isso, pode poluir muito a tela. Tá? Então, sei lá. Eu gosto de deixar esse. E no F4 aqui, ó. Você tem informações mais detalhadas. Olha, ele tá avisando que se eu construir um mercado, eu vou começar a ganhar dinheiro. Ok. Só que pra construir um mercado, eu preciso ainda de uma coisa aqui. Ó, tá vendo aqui, ó. Pra construir um mercado, eu preciso de um depósito e de uma serraria. Tá? Eu posso construir os dois já? Vamos lá. Produção de recursos. Ó, serraria. Já tá disponível. Então, vamos colocar a serraria aqui. Não precisa de ruas, tá? Especificamente. As ruas deixam realmente eles mais rápido. Mas você pode realmente colar uma construção na outra que eles passam, tá? Entre as construções. Não tem problema. Tá? Então, eu vou colocar ali uma serraria ali e vou colocar um depósito, né? Na outra ponta aqui, ó. Desse jeito aqui. Como eu falei, depois você pode mudar de lugar, tá? As coisas. Não tem problema. Eles já estão pegando recursos. Então, aqui eu tenho uma serraria e um depósito. Pra gente continuar evoluindo no jogo agora, é obrigatório que eu construa, né? Na verdade, eu posso construir um mercado antes disso. Mas o centro da cidade, após eu mudar ele pro nível 2, eu libero muitas outras construções no jogo, tá? Então, é ideal que você evolua pelo menos pro nível 2 o mais rápido que você puder. Tá? Então, estabiliza a comida, né? Estabiliza ali as moradias pra galera não morrer. Dá ali o mínimo possível pra eles e tenta focar no nível 2, tá? Pra ir pro nível 2, o que eu preciso? Eu preciso exatamente do mercado. De 30 de população e de pelo menos 8 casas, tá? Casas eu já tenho, né? Já tá aqui, ó. Só falta mais uma só, na verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui no menu de profissões. Eu tenho atualmente 4 construtores e 11 trabalhos. Agora 12, né? Subiu pra 12 ali. Então, tá tranquilo a quantidade de gente. Então, eles estão pegando... Parece ser lento, tá? Mas é porque eu tô na velocidade 1, tá? Se eu aumentar pra velocidade 3 aqui, as coisas acontecem relativamente rápido, tá? Eu queria fazer só uma pequena reclamação a respeito da câmera do jogo. As coisas na distância que você consegue ver tudo, elas são muito pequenas, tá? E na distância que seria, tipo, interessante enxergar, que seria mais ou menos essa distância aqui, ó. Você não consegue ter uma visão geral do seu mapa, tá? Então, o mapa completamente zoom out, né? As coisas ficam muito pequenas. Me incomodam um pouco. Mas isso é pessoal, tá? Isso é pessoal. Isso é meu, tá? E na distância que seria a ideal aqui, de ser o tamanho das coisas aqui, é você não ter uma visão legal do mapa, tá? E não ter outras formas de câmera, tá? As câmeras... Essa aqui no zoom máximo, inclusive o jogo é bem bonito, né? Ele é bem feitinho. E esse aqui, o zoom in, né? Máximo, né? E o zoom out máximo. Esses são os tipos de câmera que tem, infelizmente, tá? E, claro, o giro da câmera no asio. A minha carroça de armazém aqui já tá chegando no limite já, porque eu tenho muita comida. Transferir essa comida pra cá, ó. Tirar aqui, ó. Carne defumada e mandar ela pro porão. Tá vendo? Tá só esperando ali pra transferir as coisas pra lá, tá? A maioria das construções tem nível, tá? Então, o nível vai fazer com que a construção melhore. Então, por exemplo, o poço aqui, ó. O poço, ele tá me avisando que quando eu fizer a melhoria, ele vai ficar com mais durabilidade, ele vai dar mais atratividade, ele vai acumular mais água e ele vai aumentar a capacidade de água, tá? É, vamos lá. Vamos começar aqui a pensar agora no bem-estar dessa galera. Então, como eu disse, as ruas, elas aumentam a velocidade. Então, vou começar a construir as ruas aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu centro urbano. Então, vamos construir aqui umas ruas. Vou fazer na diagonal aqui que eu acho que vai ficar legal. Vou fazer desse jeito assim. Assim. Olha só que bacana. Tá aqui, aqui, aqui e termina aqui. Aí ficou bacana, ó. As ruas, elas têm uma mecânica bem interessante. Predador avistado. Deixa eu dar uma olhada. Foi avistado, mas só foi avistado. É nada, ó. Foi pra cima, ó. É que os outros mataram, né? Tinha gente perto pra defender. O jogo tá bem lento. Tá na velocidade meia. Agora que eu percebi. É, vamos lá. Vamos pras ruas. Eu mandei eles construírem ruas aqui, tá? As ruas não gastam nada, tá? Pra construir as ruas. E elas dão um bônus de velocidade. Então, toda vez que os aldeões andam pela rua, eles, na verdade, correm, tá? E depois tem... Você pode evoluir essa rua ainda mais, fazendo uma melhoria dela e fazendo ruas de paralelepípedo. Que ainda dá um bônus ainda maior. Beleza? Então, a princípio aqui, as ruas, elas não são muito importantes. Porque os seus aldeões, eles estão com tudo mais ou menos perto ali. Então, não tem muita necessidade de ruas aqui no início, não. Até mesmo que as ruas, o aspecto delas aqui no início é mais estético mesmo, tá? Ó, já estão construindo as ruas aqui, ó. Então, vamos lá. Pra eu continuar a minha evolução aqui agora, o que eu preciso? Eu preciso de 40 tábuas de madeira, 25 pedra, 8 casas, 1 mercado e 30 de população. População já tá ok. Já foi. Na verdade, 28, né? Eu tenho. Faltou gente aqui. Tá chegando mais gente. Chegou mais 3 e nasceu mais 3. Ô, louco! Tá nascendo gente até umas horas. O pessoal tá animado, tá? Pra aumentar a taxa de natalidade, tá? Eles precisam estar felizes. Eles precisam estar... Quanto mais felizes eles estiverem, maior vai ser a taxa de natalidade. E mais gente vai atrair pra sua vila. Tá? Porque ninguém quer vir pro local onde as pessoas, né? Estão tristes. Estão passando necessidade. Então, no início aqui, você vai ter esse pequeno boom aí, né? De natalidade e de imigrantes chegando por causa da felicidade. Tá? Mas isso pode durar pouco caso você não tome medidas, tá? Então, toma cuidado aí. Inclusive, eu tô toda hora com um probleminha aí de madeira. Vou ter que pegar mais madeira aqui. Madeira sempre é um probleminha no início do jogo. Pegar madeira aqui, ó. Pimba. Cole essa madeira aí. Cole essa madeira aí. Vamos lá. Outras mecânicas de conseguir recursos aqui no jogo, tá? Aqui na parte de produção de alimentos tem ainda a barraca do colhedor. Eu posso colocar ela aqui igual o caçador, tá? É que a diferença é que o caçador serve pra defender também, tá? Mas a barraca do colhedor não. Reparem que conforme eu vou girando aqui, ó. Ele vai mostrando o que tem em volta, tá? Mas você não é obrigado a colocar nessa distância, tá? Você pode colocar a barraca perto do seu armazém, por exemplo. Tipo, aqui, ó. Eu posso colocar aqui sem problema. Posso fazer, sei lá, uns dois, ó. Colocar um aqui e um aqui, ó. Duas barracas do colhedor. E depois eu mudo o ponto de coleta. Igual eu fiz com o caçador, tá? Não tem problema. De qualquer maneira, eles vão ter que andar com o recurso. Então, tipo, tá com a cabana longe, a única coisa que você vai fazer é deixar o cara que tá indo coletar longe de tudo. Então, ele pode ficar com desidratação por falta de água. Então, toma muito cuidado, tá? Onde você coloca a sua cabana do caçador, sua cabana do coletor, tá? Porque tem essas mecânicas aí no jogo, tá? Inclusive, aqui, ó. Coloquei o poço aqui no meio. Tá suprindo essa galera toda aqui. Esse poço aqui, ó, ele conseguiria levar água pra casas até essa distância aqui, mais ou menos, ó. Até aqui, mais ou menos, ó. Ele conseguiria. Só pra vocês terem uma ideia, eu vou mandar construir um outro poço aqui, ó. Pra vocês terem ideia como funciona a mecânica do poço. Ó, tá vendo aqui, ó? Se eu colocar um poço até essa distância aqui, ó, ele consegue suprir água em todas essas casas. Olha aí, que bacana. Tá vendo? Tá marcado ali, ó. Fica verdinho. Se eu colocar um pro lado, aquelas duas casas não vão receber água. Mas isso não quer dizer que elas vão ficar sem água, tá? Isso significa que vai aparecer um ícone pedindo água em cima. Vai ir alguém até o poço e vai entregar água nessa casa manualmente. Beleza? Olha aí, construiu o depósito, né? O depósito, ele armazena tudo. Tá? No depósito, ele armazena tudo. Eu vou tirar aqui, ó. Infelizmente, não tem um botão pra tirar tudo de uma vez, tá? Então, tem que sair clicando em um por um aqui, ó. Pra eles levarem comida somente pro porão. Vou tirar tudo aqui. Pronto, tirei todos os recursos. Agora, é... Inclusive, tem alguns recursos que são grãos que depois a gente vai liberar o celeiro, tá? Não é celeiro o nome. Pera aí. É, é o celeiro, sim. Aqui, ó. O celeiro. E aí, ele é específico pra armazenar grãos, tá? E aí, os grãos demoram muito mais tempo pra estragar dentro de um celeiro. É... Locais onde se armazena comida são locais onde, geralmente, os ratos vão vir, tá? Vão aparecer. Então, depois vai ter que ter um caçador de ratos também na cidade, ó. Duas barracas do colhedor. Colhedor aqui, ó. Então, essa daqui, por exemplo. Eu vou marcar o ponto dela pra colher o máximo de material que eu puder. Tá vendo ali que ele fica marcado ali com três setinhas pra cima? Significa que tem muito desse recurso. Quando é uma setinha, tem pouco e assim por diante. Tá? Então, eu vou procurar um local aqui, ó. Que eu consigo pegar... Ó, aqui eu consigo pegar nozes e ovo, ó. Nozes, ovo e baga. Então, eu vou marcar esse aqui pra pegar essa área aqui. E o outro colhedor, que no caso é esse aqui. Eu vou mandar ele pegar, ó. Essa área aqui, ele consegue pegar verduras, ó. Bastante, ó. Verduras, nozes. Tudo três. Tem algum lugar aqui? Ó, opa. Ó aqui que beleza, ó. Ó o tanto de recurso que ele consegue pegar nessa área aqui, ó. Perfeito, ó. Muito bom. Fora isso, eu já vi que aqui nessa área aqui, ó. Tem javalis e cervos. Aqui nessa área. Na verdade, isso aqui é... Vou mandar meu caçador pra cá, ó. Um dos caçadores pra cá. Cadê o caçador? Vamos pegar um deles ali. Ele já tá nessa... Ele já tá nessa área. Só que eu vou mudar um pouquinho mais pra cá. Vou botar aqui, ó. Nesse meio aqui. Pimba. Aí, ó. Perfeito. Certo? E dessa forma, você vai cada vez estocando mais comida, tá? Depois, você vai liberando maneiras de gerenciar melhor os seus trabalhadores. No início do jogo aqui, é tudo meio a moda... A famosa moda caralha, né? Não tem muito o que fazer. Você tem que ir fazendo as coisas e eles vão se virando. Mas depois você consegue gerenciar isso um pouco melhor. Outro ponto bem lembrado, tá? É um jogo de gerenciamento, gente. Então, vira e mexe. Vocês vão ter que tá mexendo nas coisas. Vão ter que tá cutucando algum canto do mapa. Não tem o que fazer. Tá? Não adianta. Não... Eu canso de falar. As pessoas confundem jogos de automação com jogos de gerenciamento, tá? São coisas completamente diferentes. Isso aqui é um jogo de gerenciamento. Tá? Ele não é feito pra você ligar e deixar rolando e tomar café, tá? É um jogo que é feito pra você jogar. Pra você prestar atenção no que tá acontecendo. Vamos lá. Eu já comecei aqui a produção de tábuas. Vamos acelerar essa produção aqui para quatro pessoas. Eu quero mais tábuas aí. Eu quero começar a acumular tábuas pra upar o meu centro da cidade, né? Então, falta ali tábuas. Falta pedra. E falta o belíssimo mercado. Olha aí. Então, o mercado... Como funciona a mecânica do mercado? Aqui nas comodidades e serviços aqui, eu tenho um mercadão disponível, né? Ele vai gastar ali 30 tábuas, 60 de força de trabalho e 10 pedras. O problema é que eu acho que nesse layout que eu construí as casas, algumas casas vão ficar sem mercado. Quer ver? Hum, é isso mesmo. Duas casas vão ficar sem mercado. Putz, por pouquíssimo. Olha isso. Ah, tá de sacanagem. Tá, mas se eu colocar o mercado... Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó. Já sei. Vou tirar essa rua daqui, ó. Vou tirar essa rua. Só demolir aqui, ó. Botão de demolição. Assim. E vou meter o mercadão aqui, ó. Bonito. Pronto. É, na verdade, não ficou bom assim, né? Porque aí depois eu posso mudar isso aqui. Se eu quero... Eu vou colocar ele um pouco mais centralizado. Porque aí eu consigo... Porque o mercado, tá vendo? Ele ocupa 4 por 4, ó. Então, se eu colocar ele... Na verdade, aqui... Ele fica mais centralizado. Mas ele também não pega as casas, né? Aqui ele pega, ó. Nesse ponto aqui ele pega. E aí depois eu consigo colocar duas casas do outro lado. Acho que outro poço. Só tem que tomar cuidado com a construção dos poços, tá? Porque... É... Poços próximos uns dos outros, Ele diminui a quantidade de água. Vou pôr o mercado aqui mesmo. Tá? E aí sobra um espaço aqui pra fazer outras coisas. Se eu... Pera aí. Se eu colocar ele um pra baixo... Ah, aqui eu pego todas as casas. E consigo passar a rua. E aqui? Aqui eu não pego. Um... Dois pra lado. É... Putz, vai dar problema do outro lado. Deixa eu colar... Tá, vou colocar ele aqui, ó. Só por causa da rua. Só... Só pelo layout. Colocar aqui, ó. Tá? Se eu apertar o shift, você faz linha reta, tá? E aqui? E aqui. Pronto. Construído aqui. Aqui eu vou conseguir pegar todas as casas com o mercado só. Vamos deixar eles construírem esse mercado. Já tá chegando no meu limite de pessoas. Já tô precisando de mais casas, já. Comida eu tô de boa, pelo menos por enquanto. Não tem ninguém doente. Tá tranquilo. Tamo indo bem. Esperar só construir o mercado pra gente poder finalizar esse episódio. Pelo menos com o mercado pronto, né? Deixa eu acelerar aqui. Não, dá talvez terminar o episódio com o centro da cidade nível 2, né? Preciso de mais pedra, tá? Vamos colher aqui essas pedras aqui. Aumentar a prioridade. Tem mais pedra aqui em volta. Depois dá pra fazer a mina, tá? Não se preocupa não. Esses recursos iniciais aqui, eles parecem ser escassos, mas é porque eles são. Inclusive, toma cuidado na sua geração de mapa, porque pode ser que não venha argila no seu mapa. E se não vier argila, você tá muito lascado, porque você vai ter que esperar um comerciante. E vai ter que ser o comerciante que tem argila pra vender. E você vai ter que ter ouro. Não é tão simples assim, tá? Então, se não tiver argila e você tiver começado agora no jogo, aconselho começar em outro mapa. Tá? Já desde cara, já aviso isso pra vocês. Beleza, ó. Mercado pronto. E agora só falta... Opa, predador avistado. Olha lá, ó. O villager fugindo. E o caçador metendo flecha nele, ó. Só que as flechas têm limite. Ó, eu posso tocar o sino da cidade aqui, ó. Vamos tocar. Olha lá, o pessoal entra. Só que o lobo já morreu, né? Eu posso tocar de novo. Eles voltam. Dispensa todo mundo pro trabalho de novo. Aí, pronto. Matou já ali o lobo ali. Já vai virar comida. Perfeito. Tá? Você tem essa opção. Eu vou deixar pra falar sobre a plantação no próximo episódio. Esse aqui eu só quero finalizar o centro da cidade. Pra gente terminar ali no nível 2. Eu já tenho todas as condições básicas ali, ó. Pra ele. E também porque o primeiro episódio ele sempre é um pouco grande demais, né? Mas é que eu gosto de apresentar a HUD do jogo. Falar um pouco sobre as mecânicas iniciais. Deixa eu acelerar aqui. Pra ter o restante do material. Eu já tenho madeira. As tábuas já estão pegando. Estão pegando pedra. Tem mais pedra pra pegar aqui. Ó, eu tô sendo atacado aqui agora. Pausei até o jogo aqui. Olha lá, ó. Esse aqui morreu, né? Esse aqui morreu. Mas ele já tava atacando os dois. É, ele tava atacando os dois. Morreu. Deu nem tempo de mostrar. Tá? Por quê? Por causa do caçador. Tá? O caçador, se ele passar perto, ele mete flecha mesmo. Não tá nem aí. Por isso que eu falo. Já inicie o mais rápido possível com o caçador. Vamos lá. Centro da cidade. Só faltam as tábuas. Estão produzindo já. Eles produzem de 4 em 4 aqui. Né? Porque eu coloquei 4 pessoas pra trabalhar. Só aguardar aqui a construção. Tá? É importante lembrar aqui que durante o inverno. Eles vão pra dentro de casa. Tá? De vez em quando eles vão pra dentro de casa. E fica lá por causa do frio. Tá dentro? Por isso que é importante ter uma boa reserva de lenha. Tá? Não esqueça de sempre estar produzindo lenha. E eu tava falando a respeito das flechas, ó. Já acabou as flechas aqui, ó. Eu preciso... É... Colocar logo no nível 2 aqui o meu centro da cidade. Pra que eu possa começar a produzir os recursos básicos aqui pra caça, né? Pra me manter caçando e manter com recursos. Mas também tem as plantações. Já ficou disponível aqui o level up, ó. Pimba. Melhorar. Ele entra ali em processo de construção. E vamos aguardar os villagers virem construir. Ou então eu posso priorizar isso aqui e colocar o máximo de gente possível. Já começaram as entregas. Como tudo tá aqui perto, ó. Eles entregam muito rápido e tal os materiais. Porque todos os meus recursos estão aqui próximo aqui. Tá? No próximo episódio eu vou comentar um pouco a respeito dessa visão aqui, ó. Que é a visão de... Como é que eu posso dizer? Não é beleza. O jogo tá traduzido como desejabilidade, né? Que é o desejo que o cidadão tem de morar próximo desse local. Tá? No próximo episódio eu vou explicar um pouco melhor isso aqui pra vocês. Porque senão isso aqui vai ficar muito grande. Olha lá. Estão construindo rapidão. Saindo da cidade nível 2. 3, 2, 1 e... Pimba. Perfeito. Olha lá. Saindo da cidade nível 2. Isso me libera várias construções. E acabei de entrar no ano 3. É um ótimo momento. Estamos estabilizados. Tá tudo bem. A coisa tá rolando, né? É um ótimo momento pra finalizar esse episódio. A gente continua daqui no próximo episódio. No próximo episódio eu vou falar sobre desejabilidade. Coleta de lixo. Fazendas. Fazendas. Acho que merece um episódio inteiro sobre Fazendas. Mas beleza. Tem bastante coisa ainda pra ser comentado, tá? O jogo tem bastante mecânicas interessantes. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma